O valor médio sai de R$ 162 para R$ 182. A dona Francisca e a família dela recebem o Bolsa Família. São nove filhos que vão receber agora cerca de R$ 140 a mais pelo benefício. Dona Francisca, o que representa para a senhora e para a sua família esse reajuste, esse dinheiro a mais que vai chegar para a senhora todos os meses? Representa ajuda bastante, né? É um auxílio bem avantajado no auxílio da família. O que a senhora vai conseguir comprar? O que a senhora espera fazer com esse dinheiro? Comprar mais alimentos, comprar mais roupa, mais material de escola, que gasta mais final do ano em comprar bastante material de escola.